Eu era bebê, meu pai tava vendo os gols do Brasil, ele tava fazendo churrasco e me botaram no lado da caixinha, eu fui e virei em cima da churrasqueira, esse Manaus, os cafés. Flawless. Flawless victory. Ele falou, meu pai. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri